E um dos efeitos desse tempo seco é a tosse. Em alguns casos ela pode durar até seis meses, mas é bom ficar atento. Se a tosse vir acompanhada de outros sintomas, principalmente em crianças, ela tem que ser investigada. Na casa da Luciana, todo mundo estava tossindo até a semana passada. Ela ainda não sabe se acabou, porque a tosse vai e volta. Desde o começo do ano, que é uma semana gripada, a outra não. E tosse o tempo inteiro. Agora deu uma melhorada, mas estou torcendo para que realmente estabilize. O Miguel já teve diagnóstico de bronquite, sinusite, rinite. Tomou remédio de todo tipo. A xarope atrás de xarope e uma tosse chata. De noite ela pega valendo. No consultório da pediatra, a queixa da Clarinha é a mesma. Uma tosse que não tem fim. Está tossindo muito, Clarinha? Sim. Muitas vezes no dia? Sim. E à noite, quando deita? Está bem. Se você não está tossindo ainda, sorte a sua. A minha tosse já dura 30 dias. Agora, sabia que nem sempre ela é sinal de doença? Pode ser só o tempo seco mesmo. A tosse é um mecanismo de defesa do corpo, limpeza das vias aéreas. Quando ela surge, são mil e uma possibilidades. Ela pode ser causada pelas viroses habituais. Ela pode ser causada por estímulos alérgicos, alterações no tempo, então na temperatura e na umidade. Pode ser causada por refluxo e por doenças que precisam mais de tratamento. Asma, bronquite, pneumonia. Pode ser causada por doenças do coração, por doenças do pulmão. Então você vê que o leque é bem grande. O mais frequente é quando a tosse é um sintoma de defesa do corpo. Ou seja, ela está ali para limpar a via aérea por algum estímulo. O tipo de tratamento depende da causa. E o pior, segundo a doutora, é que a tosse pode durar até seis meses. Socorro, não aguento mais. Se a tosse persistente for em crianças, alguns fatores precisam ser observados. Essa tosse incomoda as atividades diárias da criança. Se a criança está dormindo bem, se alimentando bem, se desenvolvendo normalmente, peso, estatura, fazendo as suas atividades diárias, correndo, pulando, brincando, e de vez em quando tosse, essa tosse pode até durar mais tempo, alguns meses. Mas eu posso ter uma tosse que dura um intervalo, um tempo até mais curto, tipo, sei lá, uma semana, duas, mas uma semana, dias, com febre, com mal estado geral, com vômitos, essa tosse precisa de atenção.